Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje aqui, trazendo mais um vídeo daqueles falando sobre notas do acorde, tensões e tudo mais, eu quero falar rapidinho aqui com vocês, olha o fio aparecendo aqui, que mancada. Quero falar com vocês sobre sextas e décimas terceiras, beleza? Antes da gente ir então para a explicação, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Bom, vamos lá então. Como que eu identifico a sexta no teclado e no piano, tá? Eu já falei, acho que em outros vídeos, que as tensões a gente tem que ter como partida a escala maior, tá bom? Então, ainda que a sexta daquele acorde, naquela tonalidade, se encontre em outro lugar, você vai ter que respeitar a escala maior partindo daquele acorde. Então, vamos pegar uma ideia aqui, tá? Dó maior, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a sexta de Dó maior é Lá, tá? Normalmente, se formam esses acordes com sexta, né? Assim, tá? Ou você até pode pôr a quinta na esquerda, tá bom? Assim, tá? Aí vai ter várias formas de formar esse acorde. Formas de formar, hein? Interessante. Tá? Mas é importante sempre ter em mente isso, tá? Que os acordes com sexta, a sexta advém da escala maior partindo da tônica do acorde. Então, por exemplo, Se eu for pegar um Dó menor com sexta, tá? Vocês vão achar que a sexta de Dó menor é Lá bemol, normalmente, né? Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aqui, claro, no modo Jônio, né? Só que, como eu falei, a sexta advém da escala maior. Então, ainda que o acorde seja menor, independente de onde ele se encontra dentro do campo harmônico E de qual campo harmônico ele se encontra, tá? Qual campo harmônico, né? Corrigindo aqui, ele se encontra. Você vai partir da escala maior pra fazer, tá? Sexta. Então, ao invés de eu usar aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou usar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, eu vou fazer o Dó menor com sexta aqui, ó. Tá? Beleza? Então, gravem isso, tá? E ainda tem aí depois com um monte de coisa que a gente faz, né? Mais ou menos aqui. Aqui, ó. Só que é... Bem legal, né? Sexta e nona, tá? Ó, sexta e nona, tá? Beleza? Então, você chega nessas sonoridades assim, tá? William, onde que a gente vai aplicar as sextas? A gente vai aplicar as sextas no primeiro grau, segundo, terceiro, no sexto grau, entendeu? Vai cair legalzinha a sexta, tá? No quarto grau, né? Vai cair legal a sexta, beleza? Onde eu não vou aplicar a sexta? No dominante, tá? É bem certo que eu já vi outros professores escrevendo sol com sétima e sexta, né? Ou sexta e sétima, sei lá. Já vi professores escrevendo assim. Mas o mais usual, tá? É usar nesses graus, tá? Menos no quinto grau, ok? Menos no dominante, né? Então, você não vai usar sexta no dominante, tá? No dominante, a gente usa décima terceira, tá? William, onde se encontra a décima terceira? No mesmo lugar da sexta, tá? Se eu partir de dó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a sexta é lá. Sexta de dó, beleza? Seis, né? Beleza? Ó, dó aqui como ponto de partida. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Beleza? E aí, pra algum desavisado não falar assim... Não, então, quando é esse primeiro lá é a sexta, quando é o outro é a décima terceira. Como fizeram com a nona? Não, tá? Se você está no acorde dominante, tá? É décima terceira e ponto final, independente de onde se encontre, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, sei lá, um dó com sétima e décima terceira. Tá bom? Então, é essa ideia aqui, tá? Então, independente de onde se encontre, é décima terceira. Tá? Só com sétima e décima terceira. Beleza? Aí, a gente vai ter aqui um outro acorde que tem duas formas de se escrever e as duas formas são corretas, tá? E eu vou ter que explicar ele porque ele se enquadra nos acordes com décima terceira. Que é qual? Vou fazer aqui esse carinha aqui, ó. Bem conhecido pra quem toca black music, né? Tá? Então, esse aqui que eu peguei é um lá com sétima e quinta aumentada, tá? Mas, William, o que que o lá com sétima e quinta aumentada tem a ver com a décima terceira? Porque também se escreve lá com sétima e décima terceira bemol. Beleza? Tem essas duas formas de se escrever, tá? Então, eu posso escrever, por exemplo, no dó aqui, ó. Ó, dó com sétima, tá? E quinta aumentada, ó. Ou, dó com sétima e décima terceira bemol, tá? Por quê? Porque a décima terceira tá aqui, né? E aí, eu bemolizei ela. Tá? Virou uma décima terceira bemol, ok? Então, grave isso, tá? Alguns livros, alguns escritores, vocês vão ver, escrevendo em livros de harmonia, décima terceira bemol. Outros, você vai ver, escrever quinta aumentada, beleza? É o mesmo acorde, tá? A mesma ideia, não tem problema, beleza? Bom, eu acho que é isso, né? Não tenho muito o que estender aqui. É um assunto rápido de falar, tá bom? Então, assim, não esquece, tá? Se você quiser se aprofundar mais, hoje mesmo, a gente conversou um monte no grupo do Telegram de alunos, né? Vou até mostrar um print pra vocês aí da explicação, ó. Tá vendo aí? Isso aqui é conversa do grupo do Telegram explicando para um aluno questões de harmonia, tá? Então, o curso que eu tenho, ele não vai ficar só em assistir aula, tá? E diferente de outros cursos que tem por aí, quem dá suporte sou eu. Então, sou eu que vou responder você quando você for aluno, tá bom? Quando você tiver dúvida, né? William, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Hoje eu passei a manhã inteira explicando para um aluno até ele entender, tá bom? E aí, isso vai se estender a você também, que não é aluno. Assim que você comprar o curso, você vai ter esse suporte, tá bom, gente? Um abraço a vocês, tá? Comenta aí embaixo aí se vocês estão curtindo os vídeos de cifra que eu estou fazendo, que eu tenho que fazer mais um para essa semana, tá bom? E essa semana também tem tutorial aí no canal, beleza? Uma boa semana para vocês, um bom início de semana, né? E até o nosso próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau!